Chegou pelo WhatsApp também, Neto, essa tarde, várias pessoas mandaram, porque sumiu o cachorrinho Bill, ele desapareceu na região central, da dona Hortência, se eu não me engano o nome dela, é isso, né, dona Hortência. Várias pessoas mandaram, se eu não me engano foi o genro dela, uma amiga também mandou, desse cachorrinho, a dona Hortência, Neto, diz que é o companheirinho dela, viu, e ela tá muito triste, ó, ele tem problema na perninha, né, e então fugiu dia 18, foi ontem. O cachorrinho acaba saindo, ele pega o portão aberto, né, ele acaba saindo e não sabe voltar, na verdade, né, daí se perde, ele vai pegando rua, pegando rua, não sabe voltar. Quem encontrou o Bill, por favor, se alguém viu o Bill, recolhe o Bill, cuida do Bill e liga, liga nesse WhatsApp ou no telefone que tá aí, ó, é o 991-98-2645, 991, aqui em destaque pra você, 991-98-2645 ou 982-9275-12, vamos ajudar a achar esse lindo cachorrinho Bill, tem problema na perninha, vamos ajudar, vamos ver se a gente encontra, por favor, na área central da cidade de Piracicá, pode ir indo ali pro Rua do Porto, né, e aí o cachorrinho vai descendo e vai sentindo o Rua do Porto, quem puder ajudar, a gente agradece, não é verdade?